O produtor Carlos Belli, que é natural de Holândia, Paraná, migrou-se para patrocínio, aqui se estabeleceu, hoje recebe do Seminário do Café uma importante comenda, a comenda Alisson Paulinelli. Bom, é uma comenda muito importante até pelo nome, né Carlos? Sem dúvida nenhuma. Eu estou muito envaidecido em receber essa homenagem, agora eu acho que tem gente muito importante também no Cerrado Mineiro que mereceria essa homenagem. Eu agradeço de coração a diretoria da CARPA por me indicar para essa comenda. Bom, Carlos, me conta um pouco aí da sua história, né? O que levou a sua história de vida, a sua história como cafetor até a homenagem de hoje? Olha, Sanarelli, meus pais começaram com café no Paraná em 1944. E depois das grandes geadas de 1975, meu pai se transferiu para cá. Em 1984, eu vim para patrocínio, onde adquiri uma propriedade na Macaúba de Cima, juntamente com meu pai de sócio. Bom, e você sempre esteve presente aí nos movimentos, né? Foi presidente da APCE, foi diretor da Associação dos Cafetores, sempre presente na cafetura, nas associações, enfim, tendo realmente uma participação muito efetiva. Ah, sem dúvida, a gente sempre participa desses movimentos. Eu acho que é muito importante a participação, porque somente através do associativismo desses movimentos é que a gente consegue unir o pessoal e adquirir e fazer alguma coisa em prol da cafeicultura. Muito obrigado, viu, Carlos? Parabéns pela justa homenagem. Muito obrigado. Eu que agradeço essa entrevista.